Eu vou jogar FIFA agora, nunca mais nem a ver. Olha ele também aí da tua terra Roblox! Olha ele Rodrigo, esse rapazinho está aí. Ele é de rato de peixe. Só que ele já está aqui enquanto eu nadar. Fodinha, já está aqui, já estou a aceitar. Pera aí, o coisa também vai, o coisa vai vir jogar. Então, por isso, eu vou perguntar o maquinheiro. Vá, vá! 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 Vamos lá, vamos lá brother! Vamos lá brother! O que tanto faz, para fazer a mesma coisa. Eu tenho vontade de trabalhar hoje, bebe. Eu não sabia. É quando tu quiser, vamos para a taça. Vamos fazer primeiro um jogo para a taça todos. Vamos. Vou mandar aqui Esse é mesmo, esse é mesmo, espírito de equipa, espírito de equipa e o tonte O Vox já está aí Vamos lá Espera, 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 espera Não é que o pote, acho que a gente vai ter que arranjar uma sessão não É que já entrou um gol aqui Eu acho que também está fechado É que a gente está fechado, não faz mal, vamos para o copinote É, então começar uma passada É, então vamos embora 500, 600, 600, 600, 500, 200, 500 não é isso eu comecei a rar 5 2, 2, 4, 5 eu comecei a rar 5 eu comecei a rar 5 eu comecei a rar 5 2, 2, 4, 5 eu comecei a rar 5 eu comecei a rar 5 aqui, pessoal ZV o melhor no mundo let's go eu já tive eu já tive eu já tive mano, como é que é? que sabes como é? bota-te à frente bota que tem eu não gostei do que cruzeu das fodas está aqui, fodinhas let's go é ótimo chegar na última rodada dependendo só do seu resultado para subir uma vitória simples hoje já é suficiente é verdade estou acostumado contigo aqui não faz mal é como é o nome dele é Ricardo Ricardo já está fodinhas tem que ser gol boa bom bom rapaz jogo pela lateral jogo pela lateral a abertura era boa lá na ponta a bola foi interceptada pega a bola emmanuel pega a bola estou à frente estou à frente desmarcação desmarcação viu na lateral ia ficar em boa condição para cruzar mas a bola foi interceptada tem que ser é é a gente está com jogando a melhor ah ai m oi 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 Vai, Emanuel, olha lá, entra, veja. Exatamente. Vai, Rebocca! É tu, Rebocca! É tu, Rebocca! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Isso! Cruza para frente! Oh, Emanuel, o que vais fazer, meu? Gol! Ih! 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 Já começou a banca! Já começou a banca! Já começou a banca! Vamos ver a licitação contra-ataque agora! Não, já está a ver de ir para trás! Para trás não! Ih! Filha da mãe! O Bruno é que sai para a frente do meu! Eu venho que tentava desviar, mas não consegui! Ah! Filha da mãe! O Bruno é que sai para a frente do meu! Eu venho que tentava desviar, mas não consegui! Vou, 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 vou! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai para cima de ela! Vai embora para cima de ela! Passe por cima buscando o companheiro! E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento! Lindo Porra Tem que ser porra A voz A voz Tem que ser porra É a tua Tem que ser A 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 I Então a a E e l em Quality É que eles estão cá, eles vão meter aqui atrás, o caseiro, é tu! Ah pá, a brinca já cai, pá! Ah, ok. Desce o Vestri. Ah, perder a bola. Messi. Enderson. Está sem marcação e ele vai avançando. Confundiu. Foi bem na dividida dentro da área. E ele tira a bola de lá. Passe ruim, interceptação. Estão no meio do caminho. Iiiiiiii. Desce o Vestri. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Vai perder esta bola, rapaz. A defesa respira aliviada. O lance era muito perigoso. Fox. Tentou abrir o jogo. Sai o cruzamento lá no meio da área. Para aí. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Dá para criar. É ele o goleiro agora. Bola cruzada na área. Defesa inacreditável do goleiro. Ser o passo certo. E! Desce o Vestri. Cortou o adversário se essa bola passa, hein. Sofrou visão de jogo. Não enrola! Cruza logo! Ei, Gandoruma! Ei, muito mentido! Muito mentido! Tá bom, tá bom! Vamos a jogar para a Ana! Torre Foco, que graças a passar contigo que eu revoco então? Já que é este tiro? O toque no travessão colocou requintes de crueldade no gol caiu! Tirou o goleiro do sério! Ele ficou na torcida para a bola para a travessão e voltar! Por que gosta assim? Messi, Fernandes, Richard! Eles vão apertar até conseguir a bola de volta! Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando! Fernandes! Está com bastante espaço para jogar pela lateral! Ele não está sozinho, não! Tem bastante gente na área, olha o cruzamento! Shhh! E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer! Entregou a bola para a defesa! Tem bastante gente que não está com ele! O Мы irá fora para a bola! Tão邪 pra ir pra mim! Vamos lá, clica! Não vamos lá! Sim! Esses vamos lá! Vamos lá! Qual é? Vamos lá! No meio da área, Manuel! Tu que estas a dormir! Como não sabes fazer com os demanches para o meio da área? Perderam a bola Richards Anderson Tá difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Fernandes Pra fora a finalização Era pra empatar o jogo Essa passou perto, Thiago Pegou bem na bola e assustou o goleiro Levou azar Richards E eles querem sair rápido pro ataque Uma aula de visão do jogo Boa bola A defesa vai tentando se recompor Vem contra-ataque aí Ele não deixou a bola passar o cruzamento De endereço certo E a defesa vai ter que... E acaba o primeiro tempo, por enquanto Pfff Vou ajudar melhor outra vez Eu ia perder, tá bom Chega de descanso Vai rolar a bola no segundo tempo Bola enfiada que pode levar perigo E Silvestre E ele entrou Gol Agora o Chappelle Mano Dois gols de vantagem A vitória parece bem encaminhada, Caio Encaminhada, se vai dar isso O pior erro do time pode cometer agora É tirar o pé e diminuir o ritmo Tá fora de eu, mano Tá fora de eu, esse gajo Devia ter passado a bola mais rápido E esse segundo a mais É que fez com que a defesa conseguisse sair É, mas ainda ganha uma bola que seja de cabeça Não sei como Chance perigosa O faldizarme na hora certa Afasta o perigo Deveria ter tocado mais rápido Perdeu a bola E ele tira o perigo dali Olha quem saiu de perto da área Pra buscar o jogo Não consegui ganhar a bola, mano E ele manda o perigo embora Fox Ele se livrou da bola Apresentar-se pro adversário Boa palca Com ou sem maldade A lance pra amarelo É, o juizão aí, ó Cartão amarelo Também acende a luz amarela Tá no caderninho O juizão tá de olho E não me venha acabar Bola enfiada com consciência Bateu pro gol Pegou mal na bola E mandou possível Tá triste Tá triste ideia Tá triste ideia Saiu a bola é lateral E ninguém esperava esse placar, Caio Que zebra é essa? Futebol é isso, Thiagão Quem não faz, leva Se você não corre atrás, alguém corre Acho que hoje eles entraram de salto alto Que defesa outra vez, meu Fó, Onix Opa, isso chateia, mano O guarda-reja apanha até o outro tamanho 15 minutos jogados Faltam 30 Olha que linda bola enfiada Viu bem o companheiro ali na frente E olha que gola Com o Pupô, velho Pô, mas a gente falha muito Eu falho Tô a falhar muito mesmo E não era de falhar Tô precisado de jogar outra vez Tô precisando de começar a matar a rua O que a pessoa habitua a faltar Porque as duas jogadoras para os outros Ótimo Posso estar a falhar com essa maneira? Nunca na vila, mano Ele não falhava com essa maneira Nunca falei Bem pessoal, estamos a jogar bem Vamos jogar bem tanto Agora falta o resto Ah, não temos hipótese Jogamos melhor, mas não temos hipótese Se a zaga não marcar em cima E 10 passos para ele cabecear Acaba dando início A vantagem vai ficando irreversível Let's go, buddy Que vergonha Tá bom Fernandes É, mano Tem que ter um gajo a jogar a ponta de lança Que faça a diferença Tem que jogar O bloco recua muito, mano Não podes recuar, Roboco Recuais dessa maneira O Roboco estava bom para jogar sem mais na minha pressão O Roboco recua Não, deixa de tocar na rala Que tu jogas bem na rala Deixa aqui o jogo Eu vou fazer um jogador Não, eu vou seguir o próximo jogo Eu vou jogar a ponta de lança O Roboco diz que vai sair O Roboco diz que vai sair Foi um caldo isso Eu vou fazer Eu vou meter um jogador mais alto E vou meter na ponta de lança O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Assim é falta O ângulo não é bom para bater direto Eu mandaria essa bola para a área E aí Mandou a falta para a área E aí É o último por gol É num grande gol Nossa, não existia Galapigas Olha o gol, olha o gol outra vez Ah, vamos levar para o caralho Desgobes para o caralho Desse cara Ficou a fazer um pouco de nó Não tem, não tem Acalas coisas de escovote Como eu não sei o nome daquilo agora Hã? O que é? Não sei ler o nome daquilo Não é Mofens, é os outros Não é Mofens O árbitro marca falta Dóplicar a vida do goleiro agora Deixa eu bater, deixa eu bater Deixa eu bater Deixa eu bater aí Manoel O que é? Pô Hã? Como é que morreu E a alemã da pra escanteio Olha aqui, quem é o número azul? Deixa eu tentar fazer Ah mano, não há jogador nenhum que chegue a pu... Ah, o homem... Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe... É joguinho também... É falta e é carrinho para colocar para fora, professor. Tem que expulsar. E ele está expulso. E o time perde a maior referência no ataque, Thiago. É isso, mano? É isso, mano? Não consegue o meu falão. Opa! Será que entrou, Caio? Daqui eu achei que não, Thiago. Foi muito bem a defesa para atirar em cima da linha. Rechards! Eu vi aquela bola lá dentro... Pô, caralho! O Jumj deu. Falta! Acerto, Drizão! Não seja alguém mais... Fox! Estamos sempre no ataque! Sempre as guardas no ataque! Se estes comentários estão mandando deixar lá no canal. O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento! Estamos sempre no ataque! Sempre! Mais quatro De Silvestre Bola enfiada, pode ser perigosa Não era bem isso que ele estava planejando O ataque não deu em nada O torcedor começa a se desesperar, Thiagão O time parece acomodável Cada vez consegue tocar menos na bola O torcedor não está vendo jeito do tipo E o Travão jogou a fã Impicinando 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 Desta vez foi amarelo Talvez devesse ter sido vermelho Talvez a arbitragem tenha aliviado um pouco Mas acho que foi só dessa vez Falta boa Vamos ver se ele vai bater direto A barreira pulou para bloquear... O meu melhor, tu não sabes mateio, Manuá Tu não sabes mateio, Manuá Tu não sabes mateio, Manuá Saiu a cobrança do escanteio Ele sai, ele sai, ele sai, porquê que saís da área? Foi esse papai E está encerrada a partida Que desempenho infectado Tudo duro, cara Ah, para a próxima rebote para ti É, o rebote vai fazer mais algum jogo, rebote Espera aí, já puxo saído, vocês podem estar saído que vão meter um jogador para a ponta de lança E aí, oi, você vai... É, joga mais ofensivo É, joga mais ofensivo Uh, rebote Vai jogar na minha opção, vou jogar na qual está? Ok Ok Não joga então duas vezes, mas para me dizer que és bom ali, mas ofensivo, tá má A Curbock também é bom, ele gosta, ele joga bem ali Eu vi a posição mais ou menos que ele joga, espera aí, da maneira que ele joga ali essa posição também era boa Por aí ó Let's go Eu acho que é o meu irmão 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 Perdeu a bola nessa dividida Opa, falta Está um pouco longe para bater direto Olha a finalização de longe Ele defendeu Sem dúvida nenhuma Boa abertura Tá bom, tá bom Bola passada Oh, tá bom, tá bom, tá bom Pô, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu acho que é o meu irmão Eu acho que é o meu irmão Meu irmão Peraí que é legal Pegou o goleiro, tá em jogo Mais dois minutos, é a partir com o quarto árbitro E ele manda o perigo embora Olha a chance de empatar E ele perdeu, que é isso Ele tava de frente O Krimi Pai Conto tranquilidade Mas ainda da tempo de marcar pelo menos um gol Messi Bota na frente O juizão a Pitten só tiver... Mano... Tá bom, tá? Bem... Tudo pronto! Começa a segunda etapa! Oh Rebock, tu és esquerdinho? Pressão forte em cima dele! Ele não está sozinho não! Dividido e a bola está solta! Não podes vir para a direita Rebock! Wow! O que é isso? Meu Deus! Vai, parou! O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Henderson! E aí E aí E aí Um entregou a bola de presente para o adversário O juizão deixou o jogo Bateu direto E aí vai pro caralho Eu não posso estar a falhar dessa maneira Eu posso te manter a bola no ataque O time está jogando certinho Hã? Ela também arrematou com o pé esquerdo Arrematou com o pé direito Mas de qualquer maneira E ele guarda Um e dez mano Arremesso lateral Está perto da linha de fundo Messi Chegou na marcação Tem um corredor livre Nessa lateral do campo O lance talvez Talvez não fosse levar tanto pedindo assim Mas foi um impedimento que vai ser muito discutido O passe não chegou ao destino Bom corte E aí você escutou o treinador orientando seus jogadores para que marquem mais a saída de bola O problema é que esse tipo de marcação Colocou a bola onde queria E o cruzamento já ficou no meio do caminho E aí Buscou os companheiros na área E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo E aí Vai pintar ataque perigoso Mas vai passar para o manho Vai passar para o manho Outra vez mano Vai bater um papinho Como é que é? Cartão amarelo para um jogador importante Caio E uma das maiores esperanças de gol da equipe Precisa tomar muito cuidado para não ser expulso Aqui E aí Opa Teu time é o outro viu Vamo ver se eles encaixam o contra ataque Bola enfiada que pode levar perigo Cê é Kande Agora foi de poste! Que diante! Faltou um pouco de frieza para fazer o jogo. Agora só tiraram o goleiro. Que isso? Aquela bola que parou na trave daria uma vantagem de 2 gols por cima. Eu acho que você vai lamentar assim. Já saíste, Rodrigo? Toca! E aos markings! Que isso! Tudo igual agora Caio! É, sempre foi assim. E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão. Uma mirada já não parece tão absurda. Como é que eu falhei aqui? Pá, não foi porque eu não quis falhar e queria marcar. Eu falei piquei, não sei. Mas posso a maior. Fica, não sei. Fica. Fica. Fica, é perigosa. Oh! Penalte! O que é isso? Eu ia jogar para o caso aí Dividiu a bola A bola está indo de pé em pé, perto da área É, o passo foi este O passo foi aquele Que belo chute O passo foi O passo foi O passo foi Isto estava doido para rir Isto não é mesmo para rir Isto é triste É triste a ideia Este amigo já deve estar na rua Já pode Não sei até quando Prepara o físico Vai aguentar Caiu mas até aqui O ritmo do jogo é bem intenso E eu não vejo ninguém cansado Até aqui não Tiagão Acho que dá para manter esse ritmo Até o final Como é bom você ter um jogo Tão disputado né Era bem Era bem ensinado Era bem ensinado Vem cartão Não, não vem não Só uma bronquinha a base Caberia o cartão Tiago Para mim o árbitro foi muito bonzinho nessa O ângulo não é bom para bater direto Eu mandaria essa bola para a área Feta Toma lá man Um empate em cima da hora Eu quero tchu Eu quero tchu Eu quero tchu Fone Não é foi isto man Para mim não é que fizeste ver o gol Olha É bonitão Vai partir na arrancada Vamos ficar de olho Cruzamento cortado Mas a pressão ainda está lá E ele acaba com a jogada E tira de lá Não estamos aqui acho Isso Boa, boa, boa E dava para ter batido melhor Do que isso na bola Olha Eu pensava que a gente tinha perdido o jogo Também ainda não Acabou não é? Olha Eu pensei que a gente já tinha Era perdido o jogo A gente ainda está com sorte nenhuma Mais um passe certo para ele Está pegando fogo E o passe não foi bom Interceptação por aí Bota lá Bota lá Olhou para o radar E enfiou muito bem essa bola Ingo 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 É Saber Ingo 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 To Ingo 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 O Rodrigo está junto com o Playstation e ele está falando com uma pessoa a um monte de tempo. Ele está falando com uma pessoa a um monte de tempo. Vamos meter aqui a torno para cima para o meu primo entrar ou vamos botar o próximo game? Eu vou botar o próximo game. O que é meu amigo? 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 O que você vai fazer hoje? O que? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Estão triste? Estão triste? Estão triste? Estão triste... Estão triste? Como é? Estreza... Estrela. 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 O que você está falando agora? É claro, sabe? O meu não já vota Não, não é esti que eu te falo, não é mesmo? Até mais A gente está a falar com a tua amiga O Rodrigo está a falar com a tua amiga Sarah Agora? Não Ela está a dizer que está com um tesão Que vai na pessoa Eu também Eu também O que é isso? O que é isso? Não, eu estou falando com a Sarah E você está falando com a tua amiga Olha aí, deixa eu ir O que é possível? Mas ao mesmo tempo É difícil falar Não O reboco está a palavra Jergente não é para vocês falando rapaz O reboco É quando é dele é reboco É ele Oh reboco não vai jogar com a gente? O que pr... Pai... O que eu quero perceber não dá? Eu já não tenho Esse cara está tudo para a igreja Oh, é sara, é sara Meu colega está dizendo que és muito demais Ele está dizendo que o colega não tem coragem É o que ele está dizendo O que tu estás a dizer É assim mesmo, é assim mesmo, é primo É assim mesmo, diga a ele O que você vai fazer? O que você vai fazer? É um junte de barriga Eu vou fazer um junte de barrigo Ele vai fazer um junte de barriga Digo agora Eu vou fazer o junte de barriga Eu vou fazer Do primer Esse cara está tudo Não aqui Eu vou fazer Uma coisa Ah, esse cara não tá ok. Esse cara não tá ok. Você não sabe o que é o Primo do Neno agora? Não. É o Primo do Neno. Por que o Primo do Neno? Eu falo com você também. É o Primo do Neno. 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 O que? O que aconteceu? Faltou capricho, perderam a bola. Não, eu tenho que ter medo. O que aconteceu? Quando ajudou o Facebook das raparias é o meu Primo. Vai ter roubar os raparias todos. Passa por cima na categoria. E ele tira o perigo dali. E a gente vai ter um escanteio por aqui. O que é que deseste? Por que deseste a ela? Escanteio para o meio da área. Cobrança para dentro da área. Sei um jogador. Eu quei o meu irmão. Isso é um jogador. Meu irmão. não cai gol de centro avanço só teve o trabalho de tocar para as redes eu não sei não e eu não sei olha é melhor passar essa bola hein tem que chegar não faz o que pode na proteção da bola e não me disseste nada e não me disseste que estava a fazer a live que a turra por aí tchau a chance era boa mas o impedimento é claríssimo até eu vi daqui esse impedimento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Para o Rodrigo chove todos os dias. Chove o que? O que é que macho chove todos os dias para mim? Para ti chove todos os dias, todos os dias não trabalhas por isso. E ele assim, este brawner tem sido muito coio. Mas velho, ele tem estado sempre dentro de casa do ar condicionado. Ele vai trabalhar um dia que nem sequer estava muito calor. Ele já estava a morrer. E que estava a lhe dar dores de cabeça. E que dava lhe dar dores nas unhas. E que estava a lhe dar dores no cubo. Deu-me cala... Que deu-me uma vontade de rir. E elas... E esse brawner tem sido muito coito. Mas eu tenho estado sendo do ar condicionado em casa. Deu-me uma vontade de rir. Se o homem está em casa debaixo do ar condicionado. Como é que vai ser quente? Explica-me. Um fato está falhão, não é? Um fato está falhão. Mas que é mais difícil que eu fui trabalhando. Diz-lhe, eu ganhei a trabalhar. Eu não... Malco, eu vou tomar o que és agora com o gajo. Ele estava cheio de medo. Mas quando viu o que era o trabalho, ele sigilou. Eu não sei pá. A manhã já nem me parece mais. Os times entraram em tanto com velocidades completamente diferentes. É o que o pôr! É o que eu posso falar com o mal que és o que eu vou. É o que eu faço, né? O meu primo não pode trabalhar, caralho. O meu primo não pode trabalhar. É o que eu fiz. Opa, mas porquê que o jogador nunca se faz à bola, meu? Eu perdi o material sul. A gente nem responde, a gente nem sequer responde. Estou a ver uma preta maquiasse? Não tem piada nenhuma, ela já é preta e tudo isso. Ela vai se meter branca. Opa! O preto maquiasse é só preto e branco. Vai ficar branco. Vai ficar branco. Não sei o que é, mas não vai ficar branco. Vamos ver. Qual é que é que é que é que eu vou parar com essa manquiasse? Coração de melão, 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 melão! Ih, que defesa outra vez! Ela é tão linda, tomada para subir uma negativa! E o período vê-la à cabeça? E os olhos vê-la? E os olhos vê-la? Porquê que parou? Um recuo, acho! Um recuo, acho! Ah, 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 ah! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Acho que vai dar um mal, deixar até se me desembarcar aí! Ahn? Não, não vou! Eu tenho mais de gostar! Eu não sei, por mim que eu me vi isto! Eu não sei! Não sei, que vai dar um pouquinho não! Ali porque não sei! Ahn 44%. Chega um Nao! Erano deu nada! É verdade Rodrigo! Ah? Oh my God! Oh my God! Yeah, um. Opa, o jo. Hey Sam. Rodrigo, are you playing Fivou? Oh, you're not playing. O que você viu? Eu não sei o que eu tenho que jogar Você não? Não Você joga? Não, eu não toque muito Ei, muito grande! Eu já estou muito grande! Eu não estou muito grande, porque eu estou muito grande Maria, ela é parte Outro passo certo, está com uma média boa hoje. Aquela Sara, que passa o vídeo todo. Saiu, né? Arrubisso lateral. Ah, vamos só a tua frente, mas conseguimos jogar de logo. Não era hora de passar a bola, então tudo errado. Ah, mas vamos a seguir jogar a GTA, alguma coisa ou qualquer. Eu não estou gostando nada disso. Ah, porque eu quis dizer que estou zen e não tenho ninguém para jogar. A torcida está só reagindo ao que acontece em campo. Um passeio do time de fora. O que é que queres mexer com os controles? É bom. Ótima leitura de jogo da defesa. Mandou um passe por cima na categoria. É ele o gol. Bola com a defesa agora em um lance que levaria muito perigo. Não sei isso, que vinha com o passe. Vinha com o doi. É, tem gente precisando treinar passe em lateral para o outro filme. Não é mesmo. É assim... A bola nas mãos. Testemunha para o chão em um ponto. É um gol! É um gol. Fim de compra no jogo. Aí o Lelor. É um gol para o superfície. e aí eu te lembro como ele por exemplo é que que eu gosto e ele mata o filho embora astuto é a lenda viver Você fez? Não é tão Ele disse assim A uve cologne O que é que a ultimo Byrna... Tem que entrar no mundo A uve cologne É cologne Com que os travesses todos os rossos E a bola sobrou fácil para o goleiro. O que um pode é que talvez é que siga. Ah, não é outra vez. Ele fez bem a interceptação e já procurou alguém para jogar. Ah, é homo. Que legal. Transtacional. É mais problema. Isso que está, mas ainda tem o... O P. Cruzamento vai lá na segunda trave. E ele tira. Amiguinhos. O time não consegue manter a posse de bola. E a torcida começa a ficar impaciente. Segue aí. O desempenho está decepcionante. E a derrota é merecida por enquanto. Tem que tentar reagir. Olha, hoje não está errando nada. É falta. Foi bem o árbitro. Ótimo. Ótimo. Vídeos. Também. É, estou transmitindo aqui para o YouTube. Estou a falar. Fotos de vídeos. Let's go people. Estou a falar. Estou a falar. Foi bem demais. Agora o goleiro salvou o time. Foi um bom. Foi uma finalização. De muito perto. Saiu a bola. Vim de meta. Não. Enfim para o último homem. O que você está com a equipe da defesa de um jogo? Não. Enfim para o próximo. Enfim para o próximo. Enfim para o próximo. Enfim para o próximo. O juizão tirou o cartão do bolso e estava na cara. Estava na cara, queria ser vermelho. Foi uma falta inaceitável como último homem de defesa. Vai ter problema o treinador vai formar o time agora. Foi para o gol, pegou o goleiro, o gol de bonita para sair na foto, isso passa com o seu passar, que mostra do outro time, que não é qualquer bola que vai entrar não. Olha a bola jogada na área, e ele tira a bola de lá. Tente usar o corpo para aguentar a pressão. Eles vão jogar os minutos finais por pura formalidade, o resultado já está definido. O que é que mandei para ti? É compadre? Já vi? É que a jogou ou não? Está a ONU e não está no Instagram. While's going, while's going, while's going... Agar, 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 agar. doğru, sozinho com o goleiro. ilumur4, irio4, irein7, aleon1,en7 GOOOOOOOL! Ele é o cara, já marcou um três vezes. A diferença sobe, então tua cara vai ficando cada vez mais feia. A arbitragem vai acrescentar três minutos ao tempo regulamentado. É isso? Cruzou por um tumulto! Cruzamento perigoso! O aval nunca vem ao meu jogo. Eu não vou jogar agora mágico, mas eu não digo. Eu tenho a espera de vocês aqui em GTIA. A gente tem que ir buscar o material de novo, que eu perdi o material tudo. Não precisaste de uma imersão, velho. Ninguém.